Nessa Avenida Colorida A lua apaixonada chorou tanto Que do seu pranto nasceu o rio-mar A lua apaixonada chorou tanto Que do seu pranto nasceu o rio-mar Dizem mais Jassanã Dela como uma flor Certa manhã viu ser proibido o seu amor E o valente guerreiro por ela se apaixonou Foi sacrificado pela ira do pajé E na vitória reja Ela se transformou Quando chegava a primavera A estação das flores Havia uma festa de amores Era a tradição das Amazonas Mulheres Guerreiras Naquele ambiente de alegria Terminava ao raio do dia Os Quindolalá Os Quindolelê Olha só quem vem lá É o Sassi Pererê Os Quindolalá Os Quindolelê Olha só quem vem lá É o Sassi Pererê Nessa avenida colorida A Portela faz seu carnaval Redas e mistério do Amazonas Cantamos nesse samba original Dizem que os astros se amaram E não poderam se casar A lua apaixonada chorotando Que do seu pranto nasceu o rio e o mar A lua apaixonada chorotando Que do seu pranto nasceu o rio e o mar Dizem mais Jassanã Bela como um afro Certa manhã viu ser proibido o seu amor E o valente guerreiro por ela se apaixonou Foi sacrificado pela ira do pajé E na vitória régea Ela se transformou Quando chegava a primavera A estação das flores Havia uma festa de amores Era tradição das amazonas Mulheres, guerreiras Naquele ambiente de alegria Terminava ao raiar do dia Os Quindolalá Os Quindolelê Olha só quem vem lá É o Sassi Pererê Os Quindolalá Os Quindolelê Olha só quem vem lá É o Sassi Pererê Os Quindolalá Os Quindolelê Olha só quem vem lá É o Sassi Pererê Os Quindolalá Os Quindolelê Olha só quem vem lá É o Sassi Pererê Os Quindolalá Os Quindolelê Olha só quem vem lá É o Sassi Pererê Obrigado.